A Catóquia, o Centro de Apoio Terapêutico de Oswaldo Cruz, que fica lá no bairro Canguçu, voltou para a gestão da Igreja Católica. O padre Rogério Mendes destaca que uma nova diretoria foi formada e também um novo monitor já está trabalhando com a comunidade. Veja. A clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos Doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua Feb 73, telefone 183528-7494. A Catóquia, todos nós sabemos, é uma instituição sedimentada, apreciada por todos. Logo quando eu cheguei aqui, ela era direcionada pelo Lions, que é um clube de serviço, e impulsionado pelas falas do Papa Francisco, que fala de uma igreja samaritana, que cuida especialmente do marginalizado, e a drogadição, ela gera exclusão, nós, novamente, desafiados, naturalmente, abraçamos aquela instituição. Ela é independente, juridicamente falando, ela tem autonomia, mas a igreja, de modo muito especial, a igreja católica, agora, abraça a Catóquia. Constituímos uma direção, e quero convidar a população a nos ajudar em mais esta empreitada. Infelizmente, muitas das nossas famílias são vitimizadas pela drogadição, Então, é um trabalho, é um serviço social de grande importância. Quem está presidindo a Catóquia agora? A Catóquia, o presidente é o diácono Walter Sir Maroghani, e toda uma equipe apoiando. Já estão recebendo pessoas para o tratamento? Já estamos recebendo pessoas para o tratamento, claro que nós vamos iniciar isso devagar, porque os recursos, elas são mínimas, né? Aquela instituição, ela não visa lucro, é apenas e tão somente servir, resgatar e gerar vida. O processo de acolhida passa pela psicóloga, pela assistente social, pelo diretor da casa, pelo padre, e assim, primeiro ponto, a pessoa tem que desejar, tem que reconhecer que precisa de ajuda. O processo terapêutico dura em média nove meses. Os alicerces do processo de tratamento, a oração, o trabalho e a convivência. Nós trouxemos também um monitor que trabalhava conosco em São Paulo, na Fazenda do Sol, uma fazenda que nós temos lá também com a mesma característica, fez curso na FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas Católicas, conhece bem esse processo. Muito bom, continua lá no Cangu Sul. Continua lá no Cangu Sul, de frente à Capela Santo Antônio, na estrada vicinal Oswaldo Cruz Sagres. Sagres! Tchau.